Olá, Paz esteja com você hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro, 31ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 16, os primeiros versículos, do 1 até o 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, O administrador então começou a refletir, O Senhor vai me tirar a administração? O que vou fazer? Para acabar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que eu vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, Quantos deves ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te, depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, 100 medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa última frase do Evangelho me faz pensar, deveria nos fazer pensar. Na verdade é uma constatação. Os filhos deste mundo, a mentalidade deste mundo, é mais esperta em negócios do que os filhos da luz. Porque a mentalidade do mundo é a mentalidade do lucro. Lucro em cima de lucro. Lucro custe o que custar. E os filhos da luz, ou seja, os filhos do Evangelho, aqueles que vivem a mentalidade do Senhor Jesus, sabem que muito acima do lucro, muito acima do proveito, está as pessoas, estão as pessoas. Está aquele que é filho de Deus. Por isso que, muitas vezes, nós que procuramos ser honestos, que procuramos seguir a palavra de Deus, acabamos nos frustrando nos negócios deste mundo. Às vezes, a gente ouve, padre, como é que pode, né? A gente que tenta trabalhar e fazer as coisas certas, a gente sofre, a gente passa por dias difíceis, e às vezes, pessoas que são tão desonestas, elas acabam aumentando o seu patrimônio, se dando bem. Não se preocupe. Nos negócios deste mundo, os filhos deste mundo, aqueles que seguem a mentalidade deste mundo, eles obtêm mais sucesso. De fato, é assim. Mas nós não estamos preocupados com o sucesso somente deste mundo. É verdade que vivemos neste mundo, temos que fazer os nossos negócios, temos que trabalhar, mas a mentalidade que está por trás do nosso lucro, daquilo que a gente ganha, não pode ser a mesma mentalidade do mundo. Não ao lucro em cima de lucro, ao lucro custe o que custar, ao proveito. Não. Por trás do lucro existem pessoas, existem histórias, existem lutas, e nós precisamos obedecer, respeitar tudo isso, trabalhando, vivendo uma vida digna, mas nunca nos esquecendo de que nós estamos de passagem nesse mundo. Aquilo que a gente obtém nesse mundo, a gente consome nesse mundo, mas o nosso verdadeiro tesouro, diz o Senhor Jesus, Ele está no céu. E é lá que nós queremos juntar muitos e poderosos tesouros. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.